Esse que vai falar é o presidente da CPI da Covid, que está fazendo um trabalho que essa aqui não quis fazer, por favor. Farei a réplica em plenário para não pegar meu tempo daqui, que eu não vou perder meu tempo aqui contestando uma coisa que não está sob investigação. O senador Eduardo Girão, do Ceará, tivemos uma reunião antes do início dos trabalhos da CPI para discutirmos estratégias conjuntas para que a CPI do Consórcio Nordeste também possa ser instalada no Congresso Nacional. O Consórcio Nordeste é responsável pelo rumbo de 48 milhões de reais aos estados nordestinos. A CPI aqui no Rio Grande do Norte, a CPI da Covid, já teve acesso a documentos sigilosos que indicam uma falcatrua brutal com o nosso dinheiro. E é muito importante, já que envolve novos estados do Nordeste, além de conexões com o estado de São Paulo, que essa CPI também seja levada ao Congresso Nacional. Só para informar que as passagens de avião para que o senhor Carlos Gabbas viesse aqui hoje e se recusasse a prestar contas ao povo do Rio Grande do Norte foram pagas com o dinheiro do povo do nosso estado. Estou aqui com a copa da passagem emitida pelo Consórcio Nordeste. Entendo sua indignação por membros do seu partido terem feito o maior roubo da saúde do Rio Grande do Norte durante a pandemia. Entendeu? Porque nesse processo, para quem não sabe, já tem confissão. Quando eu digo que foi roubado e teve gente que roubou, é porque dentro do processo já tem confissão, já tem delação, já tem dinheiro em conta, já tem extrato de banco. E se a vossa excelência lê o inquérito, que eu já disse a vossa excelência, que leia. Eu já disse ao senhor que eu tenho algumas gravações de vossa excelência dizendo que não tem nada nos processos. Gravações. Eu não... O senhor pega uma minha dizendo... O padre Torquemato, não, presidente. O senhor pega uma minha dizendo no processo, fora do Consórcio Nordeste, que tem gente culpada, pegue uma minha. Agora a sua, eu tenho gravado. O senhor relator da CPI dizendo que não tem nada. Cego. Cego. Diante da Polícia Federal, fazendo busca e apreensão, dinheiro roubado do povo do Rio Grande do Norte. E não há indignação, porque o governador da Bahia que participou do roubo, é do Partido dos Trabalhadores. É indignação seletiva só por causa disso. Porque Carlos Gabbas foi ministro de Dilma. Quem está ideologizando isso? Não, não, não. Não está ideologizando, não. Eu estou afirmando. Todo mundo está vendo. Eu estou relatando o fato. Não, o senhor... O fato. Roubaram o dinheiro do povo do Rio Grande do Norte e vocês estão livrando a cara porque são carros legionários. Senhor presidente, eu queria fazer aqui um requerimento que eu já dei entrada, está sob os cuidados da assessoria, que é muito zelosa aqui, dessa CPI. A gente pedi a convocação do senhor... Convocação não, convite do senhor Kelps Lima, que é o presidente da CPI da Covid lá do Rio Grande do Norte. Queria fazer esse pedido... O presidente da CPI... Quero subscrever o pedido do senador Giral, senhor presidente. Esse é o presidente que já deu o veredito no vídeo e não terminou de investigar. Eu estarei no plenário com o senhor, daqui a pouco, eu estarei no plenário com o senhor. O senhor vai defender o consórcio Nordeste? É bom que alguém defenda. Eu fico feliz. Você tem dúvida que a verdade vai aparecer, senador Marcos Rogério? Eu confio nas instituições. Não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida que a verdade vai aparecer. E é coisa escabrosa. É gente poderosa.